E aí galera aqui é o Kevin do Tsukidezu e neste vídeo a gente vai entender o significado da expressão Yare Yare Daze, aquele bordão falado por Jotaro Kujo de Jojo Bizarre Adventure Lembrando que esse vídeo aqui é um complemento de um artigo que ele já está disponível no Tsukidezu e eu vou deixar o link aqui na descrição. Então a expressão Yare Yare Daze, ela se viralizou depois que o protagonista, o terceiro protagonista da franquia série Jojo Bizarre Adventure começou a falar esse bordão no segundo episódio que foi ao ar dia 11 de abril de 2014. E essa expressão ela não tem uma tradução, ela é como se fosse o Datebayo de Naruto, então ela não tem uma, ela não é usada no idioma japonês com tanta frequência, mas partes delas são bastante usadas, principalmente o Yare. Yare, na verdade, é uma forma imperativa do verbo Yaru, que significa fazer e que alguns podem até mesmo traduzir como uma palavra que eu não posso falar aqui, vai estar aí na tela, ou talvez pode ser traduzido como oh não, ou oh meu Deus, alguma coisa assim. Então tem várias traduções para a expressão Yare. Agora, por que que o protagonista ele repete a expressão Yare? Geralmente quando a pessoa tá repetindo essa expressão é como se ela tivesse aliviando de um fardo, de alguma pressão mental, ou tem um problema pela frente, quer falar de forma sarcástica desse problema, ou quer dar alguma ênfase, ou fazer, passar alguma ideia. Eu fiz aqui uma lista de palavras que essa expressão ela pode acabar causando ao ser falada, que é, por exemplo, caramba, ou lavamos nós, graças a Deus, ou menino, droga, que merda, um suspiro, pode ser um suspiro, pode ser tipo um me dá um tempo, ou um que saco, ou nossa, oh meu Deus, como eu já falei. Então tem várias formas de traduzir a expressão Yare, Yare. Então, apesar de não ser uma onomatopeia, né, ela pode até mesmo passar uma ideia de um suspiro, de alguma, de algum tipo, o arfis, né, que a gente fala. Então geralmente a pessoa repete ou fala Yare, como se estivesse passando por alguma dificuldade inesperada, ou quando a gente tenta simpatizar com os infortúnios de outras pessoas, que é na maioria dos casos que acontecem no anime. E às vezes essa expressão é simplesmente usada para, tipo, chamar a atenção do outro, como o oi oi do japonês, né, ou então como o ei, ou espera um pouco, ou espera um minuto, ou então se você tiver jogado alguns jogos online e tem algum japonês lá, você já deve ter visto ele digitando lá, tipo um boa, por exemplo, no Splatoon, eu já vi muito isso nos diálogos deles, que é um tipo de diálogo mesmo usado para chamar a atenção de outra pessoa. Agora, o que significa o Daze? Porque temos o Yare, Yare, sabemos que é alguma, algum tipo de expressão para simpatizar com alguma coisa, ou então destacar que você está com algum problema, ou que a pessoa está com um problema, ou que talvez você fique chateado com a situação, ou fique tirando o salo daquela situação. afirmação, o Daze, ele serve para poder dar mais ênfase. Por quê? O que o Daze significa? O Daze é a versão informal de Dezo, não 100% informal, né, porque geralmente o Daze também é usado em várias ocasiões formais, então existe uma diferença, a gente não pode falar que o Daze é a versão informal de Dezo, que é uma afirmação, então você geralmente usa o Daze para afirmar, então você está afirmando que aquela situação é problemática, então está tirando o salo daquela situação. Já o Z, Z é uma partícula masculina, ela deixa a frase mais masculina, então geralmente quando a pessoa usa a partícula Z, é como se ela estivesse tentando suar mais macho, sabe, tipo falando o ORE, tipo o ORE, que significa eu, que geralmente os homens machão costumam falar e acusar, essas coisas assim, então Z é uma partícula bem masculina, só que o Z também, ele também pode indicar um questionamento da afirmação, que a pessoa está questionando a situação que está acontecendo ali, só que ao mesmo tempo ela está fazendo uma pergunta, tipo como assim, uai, o que você está fazendo? O que você está perguntando aí? Que merda que aconteceu, hein? Que coisa, hein? Então é, tipo, vou dar um exemplo aqui, você pode falar, por exemplo, Sorewa Orenoda, então você pode dizer, isso daqui é meu mas se você quer questionar a pessoa que está pegando as suas coisas, por exemplo, Sorewa Orenoda Z, então é como se estivesse dizendo e isso daí é meu, sabia? O Z, ele passa uma ideia de questionamento, então, esse é o significado de Yare Yare Dase que é basicamente uma pessoa questionando uma situação embaraçosa, uma situação problemática, seja porque não está gostando da situação, ou talvez simplesmente porque quer tirar sarro da situação, ou está tentando simpatizar com a pessoa que está passando pelo problema, ou talvez ele mesmo está com o problema e está tentando expor isso de forma enigmática, né? Porque é uma expressão que realmente não tem um uso tão comum no idioma japonês, mas tem sim seu significado eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixe os comentários, se inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e lembrando que tem um artigo com mais completo aqui na descrição. Então, muito obrigado e até a próxima!